Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo vamos dar mais uma saídinha do assunto principal aí porque eu quero falar de um programa de fidelidade aqui chamado Melius o que é o Melius? o Melius é um programa de fidelidade aí que promete devolver um pouco do seu dinheiro quando você compra em lojas parceiras quais são essas lojas parceiras? tem várias delas aí online, como Submarino, Netshoes, Casas Bahia, Kabum essas lojas aí que você costuma comprar online então essa é a tela principal do Melius e quanto você ganha usando o Melius? depende da compra que você faz, depende da loja por exemplo, tem loja que devolve 2% a cada 100 reais por exemplo, se você faz uma compra de 100 reais você ganha 2 de volta tem loja que já paga 5 tem lojas que chegam a pagar até 30% vai depender então da loja e da quantidade de quanto você comprou então se você clicar aqui em cadastrar-se se você quiser utilizar o sistema, você clica em cadastrar-se aí você coloca aqui o seu e-mail repara que ele já apareceu o meu e-mail porque eu já cadastrei e aqui você vai criar uma senha, aí você clica em cadastrar aí ele vai mandar lá no seu e-mail uma confirmação aí você vai lá no seu e-mail e clica na confirmação pronto, você já está usando o Melius você pode também preencher as informações aqui com o Facebook ele vai pedir permissão ao seu perfil do seu Facebook aí é só você permitir para confirmar e daí ele já vai também estar fazendo o seu cadastro aí para você beleza? eu recomendo que faça por e-mail, é mais prático tá? e daí como é que você faz para computar a sua compra primeiro você pode adicionar o plugin ao Google Chrome deixa eu mostrar aqui para vocês o plugin tá? é esse aqui, por exemplo, se eu entrar em uma loja parceira eu ia dizer que ele ia ficar vermelhinho, mas ele já ficou ele vai ficar assim, vai ficar vermelho aí a partir do momento que você faz uma compra ele já vai ficar verde aqui para você ativar caso você entre em uma loja parceira e ele não ativou você clica aqui, tá? você clica aqui e ele vai mostrar para você aqui para você ativar as compras então eu cliquei aqui e ele já aparece em umas lojas parceiras aqui tem a Submarino, como eu já disse, a Daft, Hotéis.com, a Amazon.br Americanas, Casas Bahia, já falei também anteriormente AliExpress, Netshoes também já falei aí tem outras aqui que eu não conheço Expira, não conheço Booking.com também não conheço Decolar.com, já ouvi falar tá? então para você que utiliza essas lojas online aí é interessante tá? então aqui eu tenho meu extrato, tá? meu extrato agora é de R$10,87 eu fiz duas compras, eu fiz uma nas Casas Bahia e uma na Cabum, tá? e eu tenho R$10,87 esse valor aqui ele tem que ser confirmado pela loja porque quando você compra um produto o produto vai vir na sua casa e você pode devolver o produto tá? então a loja ela geralmente ela espera mais ou menos uns dois meses para confirmar aquilo o meu ele está pendente ainda porque eu fiz a compra recentemente faz pouco tempo então sendo que a compra ela pode ser desfeita porque eu posso devolver o produto aí ele fica pendente aqui tá? essa parte é meio complicadinha de entender mas explicando aí com mais clareza dá para vocês entenderem tá? tudo por causa que eu posso devolver por isso que ele não está ali confirmado ainda mas esse valor aqui demora aí uns tem lojas que demoram até 90 dias para confirmar algumas demoram menos, tá? o resgate estará disponível assim que o saldo confirmado alcançar R$20 então quando alcançar R$20 eu solicito resgate e eu informo a conta bancária para que o Melius possa depositar esse valor na minha conta o valor é em dinheiro tem programas aí de fidelidade que dão milhas como cartão de crédito né tem umas que dão prêmios esse daqui ele dá dinheiro mesmo ele devolve um pouco do dinheiro que você gasta aí é... beleza então deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no sistema para vocês verem como é aqui eu estou pelo plugin se vocês não quiserem instalar o plugin vocês podem entrar direto na Melius tem um site aqui ó aí você escolhe a loja que você quer comprar tá? vamos supondo que eu vou comprar na Netshoes por exemplo eu venho aqui e clico aqui tá? esse aqui eu estou fazendo a suposição como se eu não tivesse a extensão Melius que essa daqui ó é instalada no meu computador, tá? porque se eu tiver a extensão Melius instalada daí não precisa fazer isso entrar no site e fazer isso aqui eu tenho ó ganho 8,5 de volta então na Netshoes olha que interessante na Netshoes a cada R$100 em compras eu ganho R$8,50 de volta vamos supor se eu gastar lá R$100 ele me devolve R$8,50 se eu gastar R$1.000 ele me devolve R$80 então eu vou clicar aqui ó ativar e ir para a loja a partir do momento que eu clico aqui ativar e ir para a loja ele abre o site da Netshoes e tudo que eu comprar lá ele vai computar beleza? esse é interessante também mas eu prefiro a extensão que é muito mais prática então eu vou deixar aí no link quer dizer, na descrição o link com mais informações da ferramenta tá? e eu acho que é só isso não tem muito segredo como se cadastrar como funciona já falei é isso aí então vamos ficando por aqui no mais é só isso qualquer dúvida escreva aí nos comentários e até o próximo vídeo então falou